Música Oi gente, como vocês sabem amanhã é o que? Feriado! Cucaracha! Cucaracha, cucaracha! Cucaracha, cucaracha! E você pode aproveitar esse feriado para começar a assistir os filmes da primeira mostra de filmes independentes que começa amanhã no Cinematilha e vai até o dia 18 de dezembro. O Cinematilha fica na Matilha Cultural, que fica na região central de São Paulo e é um centro cultural sem fins lucrativos. Lá você pode ver exposições como a Hiroshima 70 que está acontecendo lá e que também vai até o dia 18 de dezembro. Lá você pode colocar sua leitura em dia, você pode chamar seus amigos para o café que conta com itens veganos e vegetarianos no cardápio. Enfim, a Matilha Cultural é um lugar tudo de bom. E sobre o cinema, três coisas que você vai amar. Primeira, é grátis! Música Segunda, tem 68 lugares e claro, acesso para cadeirantes, que todo lugar deveriam ter aprendo com eles, né gente? Música E terceira, lá é permitida a entrada de cães em todas as sessões. Então gente, aproveitem a primeira mostra de filmes independentes para conhecer o lugar. Entre no link aqui que eu vou deixar na descrição para conhecer a lista completa dos filmes. Então é isso gente, essa foi a dica de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal que me ajuda bastante. E logo estou de volta com mais vídeos, dando mais dicas. Então um abraço e até lá! Música